Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total, meu nome é Daniel Caspar e neste vídeo nós vamos aprender a criar limões em 3D usando o programa 3ds Max e o renderizador V-Ray para você que utiliza qualquer renderizador diferente, você pode acompanhar essa aula tranquilamente porque nós vamos trabalhar com os mapas e os mapas são padrões, são mapas nativos do programa 3ds Max antes de começarmos esse vídeo eu já quero convidar você a participar aqui do nosso canal clicando aqui abaixo no botão inscrever-se, ativando as notificações e também deixando aquela força para a gente através do seu like e vamos ao que interessa, vamos aprender aqui a criar os nossos limões bom, basicamente para esse vídeo nós precisamos de uma base para poder fazer a renderização do nosso limão precisamos de um objeto simples que pode ser uma esfera, já que o limão é um objeto esférico simples e precisamos também de uma iluminação então vou começar aqui criando um plane, vamos criar um plane aqui para representar o nosso piso vamos criar uma esfera para representar o nosso fruto só aqui acentuando, nós já trabalhamos a modelagem de um fruto em aulas anteriores que foi uma maçã, nós temos a videoaula lá no nosso site e eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira aprender como modelar uma maçã em 3D então voltando aqui, nosso objeto já está praticamente pronto, que será o nosso limão claro que eu posso fazer aqui algumas pequenas deformações só que antes de fazer essas deformações, nós vamos ver as referências para saber aqui o que nós temos que fazer no nosso modelo básico então vamos acessar as referências, eu já deixei aqui uma pasta separada com algumas imagens e algumas texturas também nessa imagem nós temos a textura do limão, que seria aquela parte do corte do limão a polpa do limão na outra imagem aqui nós temos vários limões para criar uma composição, se você quiser fazer uma composição parecida com essa na próxima imagem nós temos o limão aqui de lado, com essa iluminação e uma parte, uma fatia do limão recortada e nessas outras imagens aqui nós temos máscaras e outros efeitos que eu vou mostrar para vocês durante o vídeo então vou começar aqui criando a iluminação outro detalhe também em relação a iluminação eu vou deixar essa imagem HDR aqui, que é uma imagem que nós vamos utilizar para iluminar a nossa cena e vai ser bem simples, vamos abrir o 3ds Max eu vou carregar aqui esse material HDR no caso é um bitmap, vamos pegar aqui a nossa imagem do tipo HDRi arrastamos para dentro do editor de materiais e ele vai abrir aqui o nosso bitmap vejam que é uma imagem em 360 graus agora eu vou ligar essa imagem no nosso environment ou seja, no nosso ambiente do 3D então vamos aqui em environment, botão 8 do teclado ligamos o nosso HDR aqui no nosso environment no botão None e marcamos a opção Instance para que se caso eu precisar alterar aqui a nossa imagem nós vamos alterar diretamente aqui no material vejam que o material já foi aplicado ao nosso environment vou virar a câmera aqui para que vocês possam ver e a partir desse momento nós já temos uma iluminação básica vamos fazer um render aqui e vamos notar aqui que a nossa esfera e o plane já aparecem aqui na cena se vocês quiserem trabalhar essa iluminação se quiserem adicionar uma iluminação mais intensa ou menos intensa vocês podem adicionar aqui uma luz pode ser uma luz do V-Ray mesmo vou cancelar esse render para isso vamos vir aqui no painel Create Light selecionamos o menu V-Ray e criamos uma V-Ray Light vou criar uma luz aqui do lado vou transformar essa iluminação do tipo Dome uma iluminação que seria uma iluminação em volta aqui e nesse local aqui que seria o mapa eu vou pegar essa imagem do nosso environment vamos ligar aqui no nosso mapa clicamos em Instance para poder instanciar a iluminação e vamos fazer mais um render eu já sei que o render vai ter uma exposição alta porém eu posso voltar na iluminação e fazer a correção vejam que aqui no caso vamos pausar assim, vamos dar um stop renderização vou pegar aqui a iluminação através do meu painel deixa eu ver o preset aqui o preset ele está em 1 eu vou colocar aqui um valor mais alto vamos colocar em 5 por exemplo e vamos fazer aqui um novo render para ver como que vai ficar vejam que aqui já vai ficar com exposição alta então qualquer valor no multiplier aqui ele acaba deixando muito intensa a iluminação nós vamos trabalhar com certo cuidado aqui então no multiplier vou colocar o multiplier em 1.2 fazemos aqui mais um render para ver como que está o nosso objeto e aqui eu já tenho uma iluminação bem característica uma iluminação que dá para a gente poder ver aqui os detalhes do nosso objeto cancelamos o render agora vamos começar a criar os materiais vou abrir o editor de materiais mais uma vez eu quero carregar aqui o meu primeiro material sendo um material do V-Ray MTL então clicamos com o botão direito do mouse aqui nessa área vazia vamos carregar aqui materiais V-Ray e V-Ray MTL nesse primeiro material aqui nós vamos carregar um mapa dentro do Diffuse Map eu quero aplicar esse material no piso vamos aplicar aqui diretamente vamos aqui em Diffuse Map e vamos carregar mais um mapa esse mapa pode ser um mapa do tipo General e marcamos a opção Checker para carregar aqui o xadrez no piso nesse xadrez vamos deixar o Tiling em 10 inicialmente só para vocês verem vai montar esse xadrez, esse piso aqui de blocos e eu vou mudar essa cor também eu vou deixar aqui uma cor mais próxima do Beige um Beige bem clarinho aqui para ficar bem sutil então temos o piso aqui do nosso cenário vamos fazer mais um render para ver como está ficando a nossa iluminação vejam que temos essa renderização aqui uma das coisas boas do V-Ray é que ele necessita pouca configuração na hora do render então como vocês podem ver eu nem precetei a renderização e nós já temos aqui uma boa qualidade de render então cancelamos esse render pausamos aqui o vídeo agora vamos começar a criar o material do nosso limão antes de começar a criar o material eu vou já ativar aqui o botão F4 maximizamos a nossa Viewport adicionamos um modificador Edit Poly a esse objeto selecionamos o pontinho de Vertex aqui do topo e eu vou ativar uma opção chamada Use Soft Selection aqui no menu Soft Selection Use Soft Selection puxamos aqui para cima um pouquinho só para deixar um pouco mais oval o nosso objeto já que o limão não é perfeitinho vamos ver aqui nas imagens que eu tenho esse efeito aqui mais oval do limão temos essa pontinha aqui também no final então para essa ponta eu vou sair daqui do Use Soft Selection selecionamos esses polígonos aplicamos um Extrude vamos fazer aqui uma extrusão reduzimos o escalonamento fazemos mais uma extrusão reduzimos novamente isso aqui eu vou fazer só a saída ali do talinho vamos só terminar essa parte aqui fazendo algumas extrusões aqui está bacana e fechamos a parte ali do talinho só para concluir o nosso modelo e aqui temos o nosso limão outra coisa que eu gosto de fazer também é selecionar o objeto e aplicar um Relax Relax ele vai fazer essa distribuição mais uniforme dos polígonos e o nosso objeto vai se parecer mais com o fruto agora eu vou começar a criar os materiais desse fruto então vamos aqui no nosso editor de materiais da mesma forma que nós criamos o material do piso eu vou criar mais um material do V-Ray e V-Ray MTL nesse material aqui eu quero começar a carregar as cores então vou carregar aqui no nosso Diffuse Map vou carregar uma cor que pode ser um Color Correction vamos vir aqui em Color Correction em General marcamos a opção Color Correction nesse Color Correction eu vou pegar aqui uma imagem vamos pegar a imagem do próprio limão para capturar aqui esse verde aproximado da casca do limão vamos aumentar aqui o tamanho dessa imagem e eu vou capturar aqui de perto clicando duas vezes no Color Correction clicando nessa caixinha preta aqui e capturando esse material mais verde então vejam aí que ele vai ficar verde aplicamos esse material diretamente lá no nosso limão vejam que ele vai ficar verde também fazemos mais um render até então vocês percebem que a nossa renderização ainda não tem nada a ver com o real não tem nada a ver com o que nós queremos que é esse efeito aqui do limão esse efeito com rugosidade com uma textura mais celular e assim por diante então a partir desse momento nós vamos começar a carregar esses mapas que vão gerar esses efeitos aqui de superfície como essas rugosidades são essas elevações e também esses poros aqui essas partes menores bom, eu vou tentar criar os materiais separadamente para que vocês entendam melhor como que vai funcionar então vamos criar aqui um novo mapa esse mapa, vou fechar essa caixinha aqui para ajudar a gente a visualizar melhor agora vamos criar um novo mapa aqui em mapa vamos em general e eu vou criar um mapa chamado celular já que eu quero fazer aquelas células que vocês viram lá na nossa imagem de referência então temos essas micro células aqui que são meio que ali um contraste entre um verde e um amarelo aqui no nosso material celular eu vou deixar ele maior aqui vamos deixar o size em 60 veja que vamos ter aqui umas pequenas células vamos concentrar mais essa coloração então vou deixar aqui microporos aqui a distribuição eu posso deixar aqui um pouquinho maior lembrando que eu quero fazer aqueles pontos amarelinhos que vocês viram lá né vamos deixar aqui a distribuição um pouquinho melhor, ok onde está branco aqui a célula branca eu vou ativar uma cor pode ser com color correction mesmo vou pegar uma cópia dele aqui com shift e vou colocar no tom branco então vejam que as células já ficaram aqui nessa cor verde vou mudar essa cor para um tom mais amarelado veja que ele vai assumir aqui o tom amarelo copio color correction com shift vou ligar aqui no diffuse ou division color division color 1 colocamos essa coloração no verde vou até copiar mais uma vez esse mesmo color correction verde criamos mais uma cópia do color correction e vamos pegar um verde escuro agora então vamos deixar aqui um tom bem mais escuro ligamos na divisão 2 da cor e temos aqui alguns tons celulares vamos deixar essa célula um pouquinho menor mais uma vez aqui em spread eu vou deixar em 0,1 ou 0,05 vou deixar aqui células bem pequenas vamos carregar esse celular aqui diretamente no nosso diffuse map e vejam que a célula ela já aparece aqui no nosso material mas está muito grande ainda e agora eu vou reduzir o tamanho dessa célula então entramos aqui no nosso mapa número 5 vamos aqui em size e eu vou colocar esse size em 0,5 bem pequeno aí e vejam que vai fazer o efeito celular diretamente aqui na superfície aqui no tipo de mapeamento eu vou deixar como object x, y e z não vamos deixar como map channel para o map channel eu teria que mapear esse limão então vamos deixar como object fazemos aqui um novo render e vejam que já aparece aqui as pequenas células outra coisa que eu quero fazer também é randomizar aqui essa intensidade vocês vão perceber que aqui nós temos um lado que está mais maduro está um pouco mais amarelado esse lado aqui está um verde mais escuro mais concentrado então vamos pegar esse mesmo material através de um noise vamos cancelar para isso o render abrimos o material mais uma vez eu vou pegar um novo mapa chamado noise vamos aqui em general noise e aqui temos o nosso mapa noise no mapa noise eu vou ligar diretamente lá no nosso modelo 3D vamos fazer aqui a abertura desse mapa vou deixar aqui o threshold desse noise um pouco mais concentrado então vamos colocar aqui em 0,5 e aqui em 0,4 e vejam que ele já está mais concentrado aqui para a gente poder ver os detalhes se eu reduzir o tamanho desse noise eu vou deixar ele mais concentrado aqui também na superfície vejam que ele vai distribuindo conforme eu vou reduzindo aqui para 10 depois para 5 depois para 1 conforme eu vou reduzindo o noise ele vai concentrando aqui esse efeito do noise aqui no noise threshold eu vou distanciar um pouquinho mais vamos colocar aqui em 0,3 e 0,6 vamos aplicar esse noise lá no nosso BAMP então só vou mudar de lugar aqui o mapa vamos lá no nosso BAMP map e vejam que já vai ficar com essa rugosidade aqui na superfície não dá para ver direito mas ele já gera uma rugosidade vamos fazer um render aqui para saber como que vai ficar aqui na renderização vejam que na renderização nós já temos a mesma rugosidade aqui do limão talvez um pouco diferente nós podemos trabalhar então a intensidade cancelamos o render vamos lá no noise vou deixar um pouquinho menor vamos colocar aqui o size em 0,75 fazemos mais um render aqui para ver o resultado e vejam que agora ele está mais concentrado já está melhor vou entrar no material também aqui dentro do nosso material do limão inclusive eu vou colocar aqui com o nome de limão aqui eu escrevi errado né limão agora sim vamos lá nos nossos mapas aqui no nosso menu maps e em BAMP vamos colocar em 20 reduzindo o valor do BAMP vamos fazer mais um render de teste e nessa renderização eu consigo perceber que agora o nosso noise ele está bem sutil cancelamos aqui a renderização vou copiar esse noise mais uma vez aqui através do nosso editor de materiais então copiamos esse noise vou deixar ele maior para que possamos ver aqui vou deixar em 60 que é o valor quase que padrão aqui e agora eu quero fazer o seguinte eu quero colocar tons amarelados e esverdeados distribuídos sobre a superfície do nosso objeto então vou pegar aqui esse mesmo mapa celular você se lembra o que nós tínhamos né vamos deixar aqui no fundo e agora eu vou aplicar esse noise lá no diffuse map aplicamos o noise na área onde está escuro eu quero aplicar um tom de verde mais escuro por exemplo na área onde está claro eu quero aplicar um tom de verde mais claro um tom mais amadurecido então vamos pegar aqui mais uma vez o nosso noise vou fechar um pouco novamente vamos colocar aqui 4 e 5 para visualizar melhor reduzimos o tamanho do noise vou colocar aqui em 25 inicialmente aqui eu acho que está ficando mais legal vou reduzir mais uma vez vamos colocar em 15 15 está bom tá esse recorte aqui ele não aparece na renderização pode ficar tranquilo aí que no render ele não vai aparecer vamos distribuir um pouquinho melhor também esse noise eu vou colocar aqui em 7 e em 3 novamente para poder distribuir mais o nosso noise e agora eu vou dizer o seguinte olha noise onde você tem essa cor mais escura eu vou aplicar esse tom de verde então vamos pegar aqui na cor 1 ou diretamente no mapa 1 aqui e vamos aplicar o tom de verde e veja que já ficou verde aqui agora eu vou pegar novamente esse material vamos duplicar mais uma vez e aqui em color correction eu vou fazer uma distribuição vamos deixar aqui um pouco mais escuro esse verde aqui então vamos deixar um verde mais concentrado vamos deixar um pouquinho mais escuro ou até mais claro né podemos deixar um pouquinho mais claro aqui para fazer o efeito mais claro do verde então pegamos esse verde aqui mais uma vez deixamos ele mais claro perfeito ligamos esse material aqui na parte 2 na cor 2 do nosso noise e vejam que agora nós temos a distribuição eu tenho partes aqui que estão mais claras e partes que estão mais escuras fazemos novamente uma renderização e vejam que já temos esse efeito aqui no render falta um detalhe aqui agora que é o brilho da superfície essa superfície ela tem esse brilho bem característico como se estivesse ali molhado ou polido então cancelamos o render vamos cancelar essa renderização vamos lá na base do nosso material que seria esse material do limão eu vou deixar ele com reflexo vamos colocar o reflexo aqui em um tom mediano ele já vai fazer o reflexo aqui na superfície o gloss eu vou deixar em 0,8 um gloss sutil aqui também e esse reflexo eu vou deixar ele em um tom mais esverdeado então deixamos aqui um tom de verde clarinho somente para fazer o reflexo vamos testar a renderização mais uma vez fazemos esse render e vejam que ele começa a aparecer aqui para a gente por enquanto a textura não está muito legal ela está parecendo mais um abacate do que um limão mas eu vou fazer aqui algumas alterações para que vocês vejam que vai melhorar um pouquinho então cancelamos esse render eu vou buscar aqui nas cores vou pegar cores mais vivas vamos pegar esse verde aqui por exemplo vamos copiar na verdade esse material vamos pegar aqui uma cópia ligamos na divisão 2 e eu vou mudar sutilmente aqui o tom de verde bem pouquinho mesmo mesmo procedimento aqui abaixo vou pegar esse tom de verde mais claro vamos ligar aqui na cor 2 e eu deixo sutilmente mais escura então aqui já mostrou que mudou um pouquinho a cor fazemos uma nova renderização e vejam que vai mudando o nosso material esse verde aqui ele está bem intenso então vou cancelar essa renderização voltamos aqui no nosso material e eu vou trocar aqui de lugar então vamos pegar o nosso noise e eu vou mudar as cores de lugar vamos fazer aqui um swap só clicar aqui no botão swap ele vai trocar de lugar fazemos mais um render vejam que agora ele começa a mudar um pouquinho e só essa cor de verde que realmente está um pouquinho fora para mim então vou cancelar aqui vamos mais uma vez pegar esse tom de verde vou pegar aqui através da cópia da nossa imagem clicando no color correction copiando aqui a cor do verde escuro o tom mais escuro aqui eu vou pegar o tom mais claro dessa correção de cores então pegamos para isso esse tom mais clarinho aqui aqui está bom fazemos mais um render e vejam que nós vamos mudando aqui as cores do limão o que eu estou achando aqui é que o noise ele está muito aberto então vou voltar aqui no noise vamos deixar ele um pouquinho mais fechado aqui vou deixar aqui em 0,1 e aqui em 0,9 fazemos aqui mais uma renderização eu vou deixar renderizando em tempo real e assim a gente vai percebendo aqui o que está acontecendo com o limão então vou voltar lá nas cores mais uma vez vamos deixar essa cor aqui totalmente verde vou deixar esse tom de verde aqui mais escuro só para a gente poder deixar aqui o efeito um pouco mais fechado aqui está bom vejam que eu vou escurecer um pouquinho mais esse tom de verde e observando a imagem aqui do lado nós vamos tentar chegar nesse mesmo ponto aqui da nossa imagem de referência então tenho aqui algumas imagens podemos ver aqui agora que já está mais próximo o tom do limão já está bem mais parecido agora vamos clicar em ok e a partir desse momento é só você trabalhar aqui os mapas é só mudar as cores que você vai ter o seu efeito final aqui no limão agora surge uma outra questão vou só organizar os mapas aqui para a gente vou deixar tudo organizadinho perfeito o próximo passo então é criar o recorte do limão o recorte eu vou utilizar aqui até vamos cancelar a renderização para ficar mais fácil de ver eu vou pegar esse mesmo objeto que nós já temos pronto vamos deixá-lo aqui do lado nesse mesmo objeto eu vou selecionar aqui através de um edit poly vou aplicar aqui um novo edit poly no modelo e vou excluir essa parte de cima aqui então pegamos para isso toda essa parte de cima excluímos aplicamos um cap nessa borda para poder tampar a borda aí perfeitamente e agora eu vou aplicar um micro inset então vamos fazer aqui um pequeno inset vamos inserir aqui uma superfície aqui está bom clicamos no sinalzinho de plus ou mais fazemos aqui mais um inset e fazemos mais um inset aqui só para fechar o nosso modelo vamos fazer um collapse também para fechar aqui a parte do centro vou selecionar toda essa face de cima através da vista front aqui fica mais fácil de fazer isso então voltamos para a perspectiva agora e agora eu vou aplicar um ID diferente a essa superfície vamos vir aqui no nosso painel lateral polygon material IDs colocamos o ID de número 2 aqui vou deixar como número 2 já que é um segundo material que nós estamos criando vou inverter essa seleção ctrl e para inverter e vamos adicionar o ID de número 1 aqui na parte da casca vamos voltar lá nos materiais agora e eu vou criar um novo material para isso eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui na área externa vamos em materiais materiais vamos em general e carregamos um material do 3ds Max chamado multi sub object multi sub object ele vai organizar os materiais por ID então como nós podemos ver eu tenho 10 IDs vamos cancelar aqui ou deletar os IDs e eu vou utilizar somente 2 IDs nesse objeto então ligo aqui o ID 1 representando a casca na base vou criar aqui agora mais um material do V-Ray vamos aqui em V-Ray MTL nesse material aqui eu vou aplicar um ID de número 2 e aplicamos esse material ao nosso limão e veja que o ID de número 2 já mostra essa cor aqui branca por cima no material eu vou ativar aqui já adiantando vamos ativar o reflexo vou deixar o reflexo em 50% nesse material aqui está bom deixamos um gloss aqui de 0,85 mais ou menos não precisa ser um gloss alto e agora vamos pegar a textura que eu deixei para vocês lá na nossa pastinha vou pegar essa textura chamada corte vou deixar ela aqui do lado vamos ligar essa textura no nosso diffuse map ele vai aparecer aqui no nosso diffuse map e agora nós temos que mapear o nosso objeto então para isso eu vou selecionar mais uma vez aqui através de um CTRL I vou voltar a seleção para cima vamos aqui nos modificadores e eu vou aplicar um modificador chamado UVW Map temos aqui UVW Map UVW Map, botão F2 ele já vai mostrar aqui essa parte do corte do limão vou selecionar o gizmo e vamos aumentar o escalonamento para que fique bem próximo das bordas aqui vejam aí que já está bem próximo aqui bem aproximado da borda vou aumentar só mais um pouquinho para deixar bem centralizado aqui o nosso efeito e podemos sair do mapeamento aqui através de um Edit Poly vamos ver aqui o nosso objeto já foi criado visualmente assim ele está reto observem que ele não tem efeitos de superfície então quero criar esse efeito de elevação para isso nós vamos utilizar mais uma textura que está lá na nossa pastinha essa textura chamada Displace vamos deixar aqui essa textura do lado vou ligar lá no nosso Displace do material vamos aqui em Displacement o Displacement vai alterar muito o nosso objeto então tenho que voltar aqui e deixar ele mais atenuado vamos deixar o Displacement menor vamos pegar aqui o Displace vou colocar um valor inicialmente em 5 vai ser um Displace bem pequeno só para dar uma pequena elevação mesmo nesse objeto e vamos ver agora como está ficando a renderização deste objeto 3D vamos fazer mais um render aqui do nosso limão e veja que o limão agora já está bem melhor vamos fazer aqui uma renderização em tempo real também só para ver aqui como está ficando e observe que com o Displace ele dá uma leve elevação aqui sobre a superfície isso aqui tira um pouco aquela característica mais reta do modelo até aqui tudo bem agora falta mais um detalhe nós temos um outro modelo vamos ver aqui na nossa imagem de referência que é um modelo cortado aqui como se fosse uma fatia uma meia lua então vamos lá no nosso modelo mais uma vez eu vou pegar esse próprio cilindro aqui para poder fazer isso vamos ativar aqui o botão F4 vou copiar esse objeto aqui para o lado vamos aplicar aqui um recorte a ele então vou pegar um Slice Plane vamos aqui no nosso modificador letra S Slice aqui já vai mostrar o nosso Plane de recorte ativamos aqui um Slice Split Top o Remove Top para remover o topo e aqui eu vou posicionar o Slice bem na parte de cima do limão e depois eu vou rotacionar esse Slice aqui a alguns graus pode ser aqui um total de mais ou menos aqui eu vou colocar para vocês 60 graus então eu rotacionei aqui 65 graus vou copiar esse Slice só que antes eu vou aplicar aqui um chamado Cap Holes ou Close Holes que vai tampar esse buraco aplico o Slice novamente vamos fazer aqui um Copy e um Past para poder colar esse mesmo Slice agora eu vou rotacionar ao contrário aqui fechando o outro lado e em seguida aplicamos mais um Close Holes ou Cap Holes então fechamos aqui o buraco vejam que já vai mostrar a fatia aqui do limão o próximo passo é selecionar essas superfícies aqui as duas superfícies adicionamos o ID de número 2 do limão pego aqui a primeira superfície ou um dos lados e vamos aplicar um mapeamento chamado UVW Map novamente UVW Map eu tenho que posicionar aqui eu vou até isolar para vocês verem vai ficar mais fácil de ver aqui sem o nosso Environment também então vamos deixar aqui como sólido vou deixar aqui o nosso gizmo retificado com a superfície clicamos aqui no botão Fit para ele ajustar a superfície e agora eu vou aumentar para aumentar isso aqui eu vou deixar como local e agora eu consigo aumentar aqui na direção correta vou posicionar também mais acima e vamos escalonar veja que escalonando o modelo já vai quase que preenchendo a área certinho aqui do limão feito esse lado eu vou copiar esse mapeamento aqui mais uma vez fazemos aqui um copy selecionamos aqui o Edit Poly a face ou a superfície aqui do lado agora que falta fazer um mapeamento do outro lado aqui eu vou voltar rapidinho só para corrigir parece que ficou um pouquinho fora então vou corrigir aqui eu gosto de trabalhar com partes mais exatas então aqui ficou melhor um pouquinho vejam que já está bem melhor agora eu faço o procedimento aqui do outro lado então selecionamos aplicamos um UVW Map UVW Map aqui eu posso até colar aquele que eu havia copiado então damos um paste rotacionamos esse gizmo vamos rotacionar aqui um total para que ele fique alinhado com a superfície e agora trabalhamos o escalonamento para que ele fique aqui no mesmo tamanho da superfície vejam aí que temos a fatia do limão agora vamos ver na renderização como que vai ser o resultado vamos visualizar então para isso todos os objetos deixamos o limão aqui do lado fazemos uma nova renderização então vou até aumentar aqui o nosso piso vamos deixar um pouquinho maior aqui para cobrir toda a área e fazemos mais um render como vocês podem ver aí a renderização já ficou bem legal já ficou bem mais realista cancela essa renderização agora através de um cancel vamos criar uma luz para acentuar mais essa sombra então vou criar aqui uma Vray Light aqui para vocês verem eu estou criando somente uma luz portal mesmo vou deixar aqui do lado essa luz eu vou deixar com intensidade de 10 para começarmos eu coloco aqui em 10 vamos ver como que está ficando agora com a renderização então fazemos mais um render deste objeto vejam que a intensidade da luz ela está muito forte eu vou cancelar aqui o render vamos reduzir a intensidade agora para 5 fazemos mais um render agora já ficou melhor já temos um brilho aqui mais característico e finalmente eu vou criar mais uma iluminação essa iluminação branca seria uma iluminação artificial seria uma iluminação de luz por exemplo e agora eu vou ativar essa outra luz aqui porém eu vou deixar ela como se fosse a iluminação natural que seria aquela iluminação mais amarelada no caso aqui eu estou até invertendo a luz natural ela é azul ela deixa um tom mais esbranquiçado e a luz artificial ela é um pouquinho mais amarelada então deixo aqui um tom mais amarelado como se fosse uma luz de uma janela por exemplo aproximamos aqui da nossa área de renderização e fazemos o nosso render dos limões como vocês podem ver a partir de agora é só posicionar você pode pegar aqui o seu limão inclusive pode adicionar aqui o material ao talinho né que ficou faltando aqui o material da ponta então eu vou fazer aqui para vocês rapidamente fazemos aqui para isso um grown adicionamos um novo ID a esse objeto vamos colocar aqui o ID de número 3 por exemplo um novo material nesse material aqui eu vou adicionar mais um ID e nesse ID eu vou adicionar o material do V-Ray então eu pego aqui o V-Ray MTL da mesma forma que nós fizemos as várias outras vezes ligamos o ID de número 3 carregamos uma cor marrom que lembra de um talinho de madeira né então eu vou deixar aqui o marrom mais clarinho aqui está bom vamos ver aqui como está ficando agora vamos aplicar o material a esse limão aqui no caso o ID 1 eu acabei não adicionando ele ao corpo do limão então temos que adicionar agora agora sim, perfeito vamos aplicar aqui um Turbo Smooth só para ver como vai ficar o resultado do limão com o Turbo Smooth aqui já ficou melhor e vamos fazer agora uma renderização então fazemos aqui mais um render da nossa cena vamos ver aqui como vai ficar a renderização nessa posição e aqui temos o nosso efeito final como vocês puderam ver nós criamos todos os materiais usando o material base do V-Ray e criamos os mapas que são os efeitos que são gerados pelo próprio 3ds Max além dos mapas nós utilizamos algumas texturas essas texturas que eu vou deixar disponíveis para vocês lá no nosso site se você quiser utilizar a mesma textura e por hora é isso espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula que seja uma videoaula bem instrutiva para vocês aí aprenderem bastante não se esqueça de fazer parte aqui do nosso canal para você que ainda não é inscrito já clica aqui abaixo no botão inscrever-se ative as notificações e também deixe aquele apoio através do seu like no mais, eu vou deixar um grande abraço para vocês e até o próximo encontro aqui nas videoaulas do site GFX Total Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL